E aí pessoal, aqui quem fala é o Wok666 e estamos aqui para o segundo episódio aqui de Chrome Squared Desculpa eu não ter trazido o segundo vídeo logo, como eu costumo fazer com as séries do canal Eu costumo trazer um ou dois vídeos em seguida e não aconteceu com essa série, desculpem aí Mas realmente está bem legal Eu já estou fazendo a série lá, eu já estou gravando o áudio todo da série lá, ID0 E os nossos personagens aqui estão confraternizando aí E como eu estou pobre pra caralho, vamos gravar o primeiro episódio e iniciar logo essa jornada Tá, eu tenho que matar, tenho que fazer três movimentos acrobáticos Manter a vida de todo o esquadrão acima de 50% Derrotar o monstro-chefe com um golpe final Derrotar todos os lacaios antes de atacar o monstro-chefe Beleza, isso daqui dá pra cumprir tudo perfeitamente de boa Então, vamos lá né Primeiro episódio aqui De Chrome... Segundo né Episódio de Chrome Squared O primeiro foi mais introdução do jogo, como que ele é Esse daqui é o primeiro episódio da série deles, né De Super Sentai Os protagonistas aqui Eu não vou estar lendo aí pra vocês Mas se vocês quiserem Dê uma pausada pra vocês lerem Todos passei um comentário rápido demais, mas ok né Bom, eles estão falando sobre as coisas que... A programação deles Eu acho isso muito legal que eles meio que interagem um com o outro Beleza Chegou agora o elenco de vilões Tá, eu tenho que realizar alguns movimentos acrobáticos Então eu vou avançar o líder até aqui Cooperação Jogou o André Alisson pra lá E ele vai socar a cara desse monofoca O Draco também vai pra lá E vai rapelar todo mundo Nossa, o Draco é muito mais forte Tá bom, vamos lá Conseguimos aqui Três movimentos acrobáticos Três movimentos acrobáticos Jessiquinha Vai pra cá E... Beleza, hora de apelar Ixi, aperta o botão errado Fodeu Era pra mim ter atacado Ou usado o modo apelação Vamos lá Hora de apelar Vamos lá Primeira transformação deles Hora de apelar Da hora Ficou bonito aqui o bagulho Ó, agora ele tá muito mais forte Olha, ele tem uma arma Legal Deixa eu... Sacar... Tire, bow Tá fraco pra caralho, hein É, tá foda Espadão Tá legal A Jéssica é a nossa healer Opa Errou Ai, acertou Caralho, os bichos tão me focando já, hein Vamos lá Deixa todo mundo Agora Vamos espancar esses vermes Deixa eu falar Que ninguém apanhou mais do que eu Aqui, então Já como eu tô muito ferrado Haladuken É, não tô tendo muita sorte, não Mas beleza Se eu preciso de você mesmo Vamos lá Operar Termina o serviço aí vocês dois Beleza Fácil demais Chefão Caracas, a entrada foi realmente triunfal Do nosso primeiro vilão E ele foi embora Beleza Beleza Beleza, tipo, o monstro semáforo apareceu, sumiu e a gente teleporta com a fumacinha. Vamos falar com o célebro? Teleporte de Merida, ok. Incrível é que o Flávio é o técnico da equipe, então a gente tá fudido. Ok, sério, sério, eu tô tentando segurar o riso, mas não tô conseguindo. Isso aqui tá muito zoeiro. Caralho, eu tava sem orçamento pra mais fumaça de teletransporte. Ai, caralho. O pensamento tá realmente baixo aqui, hein. Caralho. Tipo, a gente vai matar um cara que tá usando uma caixa de papelão com fantasias ou de boxe. Não, isso tá ótimo, cara. Que é um monstro mais genérico que esse. Caraca, mano, tá foda. Caraca, cara. Dá-me duvidar que é um shot. Caraca, mano. Vou avançar pra cá. Precisou a cooperação. Cooperação. E eu vou atacar esse porra louco aqui. Ataque duplo. Boa. Usar a Jéssica pra jogar ela aqui. E vou finalizar ali com ataque duplo também. Ataque duplo. Ok, perfeito. Tá. Tá todo mundo reunido aí. É até uma festa isso daí. Ó. Ô, counter. Boa. Tá, eu tenho que me movimentar. Eu vou colocar ele aqui. E usar a habilidade pra deixar todo mundo zoado. Beleza. E eu encerro meu movimento com o Andre Ellison aqui. Vamos lá. Beleza. Beleza. Eu acho que agora esses movimentos foram ótimos. Super soco. Caralho. Tá. Ok, nessa rodada eu vou... Focar esse. Vou bater nele. Vou bater nele. Formação. Tá, não deixou localteado. Ótimo. Que eu posso usar uma habilidade de cura nela mesma. Que ótimo que eu possa usar uma habilidade de cura nela mesma. Ataque triplo. Legal. Já dá pra dar um ataque finalizador. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro com essa. Um. É... Quero encerrar ele com um Espadão, mas eu acho que não dá. Não, que bosta, eu fui reciclando, não, sério, mas foi a pior finalização de um chefe. Vamos lá André Alisson, continua. Beleza, encerramos aqui o primeiro episódio deles aqui, vamos ver que a gente conseguiu com tudo isso, se dá pra fazer alguma coisa, porque porra, meu, tá foda, hein. Massinho de modelar, caralho. É, tipo, a gente fez um episódio inteiro pra não ganhar nenhum salário mínimo direito, né. Tipo, o comentário dos fãs é muito engraçado. Tá, liberou a oficina. Pra gente fazer armas também, ó. Espada de papelão, puta que pariu. Bom, isso aumenta mais vida dos personagens. Pra comprar pacotes, mas eu não vou comprar agora, tem uma carta aqui. Deixa eu ver a carta. A verée, eu vou comprar a carta aqui. Nós estamos a fazer. Vamos lá. Aliás, a verão, a verão. Vamos lá. Vamos lá. Um, o que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, ganhei um item, legal Deixa eu ver aqui, o que que é, equipamento O que que é, eu quero saber o que que é Não tá aqui Hum, nope, nada Bom, então vamos melhorar algumas coisas aqui Caralho, não vai dar pra comprar isso por agora Bom, eu vou comprar um microfone Não vai dar pra gente ter parceria com loja ainda Temos quase 100 fãs Autores, tá foda aqui pra gente, mas ok né Bom, vou gravar mais um E vamos, vamos que vamos aqui Vamos ver se a gente consegue Se vocês gostarem de episódios mais longos assim, vocês me falem Se vocês quiserem, tipo, episódios mais curtos também Coloquem nos comentários episódios mais curtos Ou episódios mais longos E aí eu estarei levando em conta no próximo episódio aqui de Chrome Squad É, tá foda a grana mesmo, hein É uma ideia um tanto clichê, né, cara Ah, tem razão Não, não sequestra a minha baixinha É a irmã de alguém É realmente muito clichê Como eu disse Ok Tá bom, cara Vamos logo gravar essa porra Tá, teleportando aleatoriamente pra algum lugar Legal, temos uma rua E temos uma tartaruga ninja E ela é do mal Por alguma razão a tartaruga ninja aqui é do mal Tá, beleza Os Monster Rangers vão ter que bater na tartaruga ninja ali Que é inimigo novo Script Oh, fuck Erros de gravação só que acontece, né Então tá Ai, cara Você joga lindo Meu amor, tá Tá, eu tenho que alcançar aquele cara Antes de sair arregaçando E chutando E explodindo tudo Então Vou colocar um aqui E eu vou colocar um aqui Tá, vou tentar alcançar ali O rapaz Caralho Oh Interessado no nosso amigo aqui Então vou andar até aqui E finalizar meu movimento Vamos lá, Draco Não tem como Filho da puta Bate nele Caralho Dois caras e não conseguiram acertar o filho da puta Ok, vamos lá Vamos lá, Andrelson Chega-se esses porno Caralho, ainda deu culture Caralho Tá foda já Tá foda já Ai 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 Boa Tá, vão logo os Transformers Caralho, tá foda aqui Nossa, tô vindo um saco de pancada aqui Isso é o meu uniforme Cara, tá ficando feio o bagulho Mata esse Vai Ah, tô na merda Então, deixa eu ver qual que eu agredo Então, deixa eu ver aqui qual que eu agredo Caralho Caralho Caralho, eu vou passar o episódio inteiro sem transformar em É, que vai adiantar, né Tá, vamos lá Até pra fazer um golpe triplo aqui Fazer um quadro do ataque, pronto Ok, tipo, regação todo mundo aqui Tá As prescrições aqui do episódio Foi feita Era só isso, será? Nem me transformei em Master Ranger E tipo, surramo todo mundo Caralho Que tá prateado Beleza E bom, pessoal Vamos ver aqui se já dá pra fazer alguma coisa Fazer armas recicláveis Que legal, hein É, não tá muito bom pra gente não Mas vamos ver o que que tem aqui Hum, tá A gente vai ver o que eu drogo Ah, acho que eu sou uma cirurgia Caralho Caraca, mano A mensagem deu erro Como assim a mensagem deu erro Bom, é... É isso, pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Que gato bonitinho Bom, pessoal É isso Quem gostou Like, favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais Comentem se vocês querem mais Aí da série O que que vocês querem Que eu faça na série Se eu faço upgrades de estúdio Ou upgrades na oficina Pra fantasias novas Pros nossos rangers Que eu mude alguma coisa Na formação dos rangers Alguma coisa assim Coloquem aí nos comentários E vamos lá, né Então é isso Quem gostou Like, favorito Já sabe toda a ladainha É isso Olha o que eu falo Olha quem vazou E fui Não se esquece de passar no canal Dos meus parceiros Tá tudo aí na descrição É isso E fui